Ok, se sabemos que precisamos vencer as fraquezas do nosso temperamento e que precisamos da ajuda do Espírito Santo pra isso. Vamos continuar entendendo como alcançar isso nas nossas vidas. Já falamos de três passos, o quarto passo hoje diz, evite entristecer o Espírito Santo. Nós estamos continuando com os sublinhados comentados do livro Temperamentos Transformados, do doutor Tim Larreio. Algumas pessoas me perguntaram, Ellen, aonde você tá lendo isso? Aqui em parte do livro, tô na página 174, tá bom? Então vem lá, o quarto passo é evite entristecer o Espírito Santo. É, gente, você tá ouvindo de fundo, tem algumas araras passando aqui na minha casa. Então vamos lá, é uma extensão do passo número dois, porque nós falamos de aguçar a sensibilidade em relação ao pecado. Se você for ler Efésios 4, do 30 e 32, vai deixar claro que todas as formas de hostilidade, quando a gente falar de hostilidade, estamos falando de ira, de amargura, inimizade, estamos falando de tudo aquilo que incomoda e tira a paz do nosso coração. Isso tudo entristece o Espírito Santo. Todos os crentes, todas as pessoas de Deus, têm tendência pra ira e devem memorizar versículos que as ajudam a se perceber em relação aos sentimentos negativos. Porque, gente, nós somos humanos, certo? A todo momento. Nós vamos ser incitados. A nossa natureza caída, ela é forte, ela tende a nos levar pros sentimentos negativos. E a questão é, é aprender a fazer uma confissão imediata. Lembra que já falamos disso? Imediatamente você reconhecer o seu erro, reconhecer. Se perceber, percebeu que tirou a paz, percebeu que se irou, ficou com raiva, ficou com vontade de tomar atitudes na força do teu braço, fazendo justiça própria, sem entregar pra Deus, então cuidado. Esse é um alerta. É o momento de imediatamente se confessar o Espírito Santo. Mostrar, então, pra Ele que você reconhece, que você precisa da ajuda dEle. Então, você decide buscar o Espírito Santo, que é a fonte do amor, da mansidão, do perdão. E, gente, isso é bem contrário à natureza de vários temperamentos. Por exemplo, o sanguíneo e o colérico, eles têm mais dificuldade ainda de alcançar isso. E, sinceramente, esse áudio, eu tô sendo desafiada a continuar. Mesmo com um cachorro e umas caturritas atrás, sei lá, que bichinho que é esse, além das araras. E eu acho que eu vou deixar bem espontâneo hoje. Vamos continuar a nossa meditação? Você tá ouvindo isso, gente? Ali no vizinho. Então, mas vai ficar bem natural, né? Vamos continuar falando sobre isso. Preste atenção. Como que tem andado o seu coração? O que que tem te tirado a paz? É alguém no seu trabalho? É alguém na sua igreja? É o seu líder? É o seu esposo? Sua esposa? É alguns dos seus filhos? É alguma situação? Alguém tem te afrontado? Então, é hora de avaliar. Deixar pro Espírito Santo esquadrinar o teu coração. Colocar diante dele. Falar, ó. Bom, agora essa parte você já sabe, né? Nós já falamos sobre isso. Vamos pro próximo passo? Melhor, vamos fazer o seguinte. Eu vou te contar uma história que pode te ajudar muito. Tá contando aqui no livro. Aqui diz assim, esse amor... Olha só. O que aconteceu? Ele fala que aconteceu com dois homens que eram muito perseguidos pelos seus patrões no seu trabalho. Mas eram perseguidos de forma maldosa mesmo, sabe? E o que aconteceu foi que um deles foi despedido depois de recusar demitir-se sob pressão. Tipo, o patrão tava forçando ele a pedir demissão, ele não pediu. E ele acabou sendo despedido. Aí, guiado pelo Espírito Santo, a sua reação foi fazer o quê? Orar com a família dele em favor desse patrão. Em vez dele ficar com raiva e acabar com a raça do homem, o que ele fez? Ele orou por esse cara que tava perseguindo ele. Com isso, ele ganhou a admiração de quem, gente? Da esposa dele, dos filhos e os amigos. As pessoas começaram a olhar pra ele e ele falou assim, ó... Quer saber? Vou procurar outro emprego. E começou a aguardar com alegria que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Fala sério. Não é a nossa tendência agir assim. Mas quando você ouve uma história dessa, você não fica como eu, super inspirado? Caramba! O cara entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ele tava naquele lugar... Um lugar que, diga-se de passagem, estava entristecendo a ele. Não estava o deixando feliz, na verdade. Nem tava usando ele lá, na verdade. Não era um lugar onde ele tava podendo ser quem ele nasceu pra ser. E é interessante que ele fazendo isso, além de ganhar a admiração das pessoas que o amam, ele estava alegrando o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz pra você orar pelos seus inimigos. Veja, eu falei que eram dois homens. Um teve essa decisão de orar e aguardar com alegria a vontade de Deus se cumprir na vida dele. Só que eu não falei que eram dois homens. O segundo, gente, ele sofreu um colapso nervoso. Ele procurou, tinha o Larreio, que é o autor do livro, mas ele procurou depois de sair de um hospital psiquiátrico. Ele tava cheio de ódio. Egoísmo, brutalidade que ele tinha dentro dele, relacionado, quando ele lembrava em relação ao seu ex-patrão. Isso tudo fez o quê? Com que ele sofresse ainda mais. Ele não conseguia perdoar o ofensor. E aí a falta de perdão é um peso. Analisa, tem algum peso no seu peito? Há uma falta de perdão que precisa ser liberada, mesmo sem que a pessoa mereça? Gente, perdão não é pra quem merece. O Senhor Deus nos perdoou sem que a gente merecesse. Quando a gente nem o reconhecia ainda, ele já nos perdoou, pagou um alto preço pra nos perdoar. Sabe, esse homem, se ele ao menos reconhecesse o alto preço, que custava a ele mesmo o ódio, ele já teria perdoado o homem, já teria perdoado o seu ex-patrão. Por ter ofendido o Espírito Santo há muito tempo, ele não sabia o que era ser cheio do Espírito Santo. E aí, o seu coração estava sendo corroído pela hostilidade, isso estava o destruindo. Operando sozinha, a mente estava o enganando. Olha só, imaginava que a sua esposa ali era infiel e que os filhos não o amavam, e mais recentemente concluíra que seus pais também não gostavam dele. Todo esse comportamento anormal é consequência do ódio nutrido durante muito tempo. Eu quero te alertar que quando você não perdoa, você abre um espaço pra Satanás entrar na tua mente, fazer com que você imagine que tudo seja ruim, que a sua esposa seja infiel, os filhos não te amam, pra você concluir que ninguém gosta de você, que seus pais, todo mundo tá contra você, e você vai destruindo a própria vida. Eu não sei se você carrega isso no seu coração, mas evite entristecer o Espírito Santo. Não interessa o seu temperamento. Tem alguns temperamentos que são mais vingativos, o melancólico, o colérico tem menos piedade das pessoas, o sanguíneo é mais impulsivo, o fleumático é daquele que guarda, guarda, guarda. Não interessa qual é o seu temperamento. Importante que hoje você alegre o Espírito Santo decidindo perdoar, ainda que a pessoa não mereça. é o seu pai, a sua mãe, é alguém que você ama, ou alguém que você amou muito, é um ex-marido, uma ex-mulher, alguém precisa ser perdoado, pra que essa pessoa não fique, sendo motivo de algo danoso, nocivo ao teu coração, o libere por você, por Deus, e deixa essa pessoa, deixa essa pessoa rir, tira ela do seu coração, fala, Senhor, eu perdoo. Eu ainda não consigo sentir genuinamente, mas eu vou fazer o que a tua palavra diz, perdoar 70 vezes 7 por dia, todos os dias, eu lembrar de algo, eu me sentir menos, inferior, ofendido, rejeitado, abandonado, irado com alguém, eu vou declarar perdão de noite, até que isso vá saindo do seu coração. É só obedecer a palavra, o Espírito Santo vai se encarregar, te dar leveza, leveza ao teu coração, leveza pra tua alma e vai poder encher o teu Espírito, porque quando você se desfaz da sua justiça própria, se desfaz do que você pensa, do que você acha, pra deixar o Senhor inundar o teu ser, te purificar, quando você entrega pra Ele a tua justiça, o teu jeito de ser, entrega pra Ele as tuas próprias razões e fala, Senhor, eu quero fazer do seu jeito, eu quero entregar pra Ti, eu quero perdoar. Ah, querido, aí todo teu coração começa a ser inundado da paz que excede todo entendimento. Sabe, os crentes são mesmo instados a perdoar uns aos outros, não só pra glória de Deus e para o bem do ofensor, como também pela paz de espírito do próprio ofendido, de você que se ofende. De repente, você precisa aí pedir perdão pra alguém. lembre-se disso. Você quer ser cheio do Espírito Santo, da paz? Tem alguma coisa que pague a paz? Que pode inundar o teu coração e fazer a tua vida fluir? É hora de tomar uma decisão? Se você sabe o que fazer, faça agora. Faça diante de Deus. Amém? Meu nome é Len Klein, Master Code Cristã. Nós continuamos aprendendo a transformar o nosso temperamento de forma que agrade a Deus. Amém? Nós continuamos. Tem mais áudio sim, gente. Um beijo. Até o próximo áudio. Tchau. 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 Tchau.